O nome da capivara é linda. Filha, é o branquinho? Filha, ele parece um monte de feno. Ali tem anta. Ali tem anta. Cadê anta? Aqui é uma capivara. É um roedor, filhinho, né? Tem outra ali, ó. Filha, não é um hamster, não? Não, pai, não é hamster. Cara, eu tô procurando a anta. Eu queria ver a anta. A anta é quem tá filmando, filha. A anta é quem está filmando. Você me bateu, filhinha? Não sei onde tá anta. Vou deixar a capivara ali, porque você não vai. Ignora solenemente, filha. Isso ele deve escutar o dia inteiro. Pessoas querendo chamar a atenção. Esse lugar tá muito legal. Oi? O lugar tá muito legal. Eu queria levar um bichinho lá pra área do sétimo andar, filha. Pai. Ai. Mas seria bom pra cabelo pra estar lá no sétimo andar, né? Seria bom, né? Porque é sem espaço. Vamos levar uma arara. Vamos! E aí, eu vou levar um bichinho lá no sétimo andar. Vamos levar um bichinho lá. Vamos. Vamos! Vamos lá.